Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, hoje eu vou continuar a playlist da AMI e das consultas da AMI. O que a gente vai fazer hoje? Nós vamos trabalhar na parte financeira e no extrato de conta corrente. Nós vamos buscar os extratos das contas do exemplo que a AMI nos deixa testar a WebKey e o WebSecret. O que acontece? Para a gente pegar os extratos, eu estou com ele aberto aqui, nós precisamos informar o código da conta corrente, o código da conta. E para pegar esse código de conta, a gente precisa listar as contas correntes que a empresa tem. E para fazer isso, a gente vai na opção de conta corrente, que seria essa primeira opção aqui na parte de finanças. Pegando esse endpoint, informando que a gente quer pegar a primeira página, ser regido por páginas, e a gente vai pegar o total das contas. Por exemplo, aqui, retornou uma página, o total de páginas, uma e 115 registros. E a primeira conta, o código do banco é 99, e o código da conta interna, da AMI, da primeira conta é 1208238. Esse código eu vou copiar aqui, e substituir neste campo aqui, do nCodeCC, e eu vou executar. Deu problema porque o preenchimento da tag período inicial é obrigatório, e então eu vou preencher do dia 1º de 2021. Então, vamos ver se vai trazer algum retorno dessa conta. Ela trouxe a descrição da conta, período inicial, período final, e todos os lançamentos que tem, se teve lançamentos, não teve, saldo e tudo mais. Deixa eu verificar se tem, ó, aqui tem lançamentos, ó. Orientamento a cliente, orientamento a cliente, e assim por diante. No Power BI, a gente vai precisar executar dois requests. A gente vai precisar consultar dois endpoints. O endpoint do extrato, e o endpoint da conta corrente. E a intenção aqui é deixar tudo na mesma consulta. Vou abrir o Power BI, transformar dados, e vamos inserir uma nova consulta, nula. E para o editor de texto, avançado. A gente poderia ter outras opções de web, configuração de parâmetros e tudo mais, mas eu gosto de fazer digitando mesmo para poder entender o que está acontecendo também, o que a gente vai fazer. E uma das alterações em comparação ao que eu já fiz, nesse novo código que eu vou fazer aqui, é uma dica que o Rafael Pacheco passou no canal do Dev Analytics. Ele fez uma construção do Body de uma forma diferente. Eu vou utilizar a forma que ele estruturou, porque ficou mais claro. Para mim, ficou mais fácil de trabalhar do que eu fazia anteriormente. O que inicialmente a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar fazer o request. Então, a gente vai fazer request.contas. E nesse request.contas, eu vou passar um parâmetro, que vai ser o número de páginas que a gente precisa informar. Então, vai ser página, as number. E vamos começar a função, let. Nesse let, eu vou informar o Body, que é o corpo que a gente precisa passar na consulta da API, que é essa chamada aqui. Body, que vai ser JSON fromValue, abre parênteses, abre conchetes, enter. Vou fazer o call, que é igual, listar contas correntes. Depois do call, vem... Vou copiar aqui direto, vai ficar mais fácil. AppKey, ctrl-c, ctrl-v, apago as aspas, igual. Na sequência, vai ser o appSecret, esse appSecret, appSecret. E, por fim, vão ser os parâmetros. Vou copiar tudo aqui. Vão ser os parâmetros, igual. Aqui tem uma forma de estruturar diferente, que lá no vídeo do Rafael Pacheco, ele explica como. Primeiro, abre chaves, na sequência, abre conchetes. A gente vai informar a página, igual a página. Eu vou alterar aqui, só para o appg, só para não ficar tudo igual. Appg, igual appg. Registros por página, igual a 100. E, apenas importado a API, igual a, não. Fecha conchetes, fecha chaves. Agora, precisa fechar conchetes. E fecha parênteses. Informou o body, do body, a gente precisa informar a consulta. Que a consulta vai ser, consulta, conta corrente, igual. A mesma estrutura que a gente faz, fez nos outros, JSON, document. Abre parênteses. Web, contente, abro parênteses. Que vai ser, ah, o endpoint, só que vai ser somente a estrutura inicial do endpoint. Abre aspas. Vai ser o api.app.com.br Recorta o restante do URL, vírgula. Abre conchetes. A gente vai informar o relative path. Igual, aí a gente informa o restante do endpoint. Na sequência, a gente vai informar os headers. Vai ser igual a, abre conchetes. Content type. Igual a application JSON. Fechou aqui. E, por fim, a gente vai informar o content, que é o body. Eu vou colocar body, conta corrente. Só pra diferenciar na sequência conta corrente. Isso tudo vai retornar em consulta. Que vai ser o request de contas. Eu vou dar o concluído aqui. Consulta a CC. A gente precisa informar o número de páginas. Página 1, invocar. Invocamos, trouxe 115 registros. E aqui, a gente, clicando no lixo, a gente vai ter a lista de todas as contas. 115 minhas. Transforma pra tabela. E a gente expande. E eu vou expandir somente o código da conta. Dou um OK. E trouxe aqui. O que a gente faz agora? Pra gente não precisar sempre fazer, invocar a função. A gente vem em editor avançado. Copia o que a gente fez. Volto pra consulta. Editor avançado. Aqui, a gente... Vai continuar a nossa função. O que que a gente vai fazer? Vai colar o que ele fez anteriormente. Logo aqui. E aqui, a gente vai informar o request contas. Pra quê? Fazer o request dessas contas. Dessa página 1. E vai seguir todo o processo que fez anteriormente. Ele trouxe as 115 contas. Perfeito. Agora, a gente precisa pegar os extratos das contas. E pra não demorar muito pra consultar todas as contas, eu vou pegar somente, fazer o filtro da primeira pro restante. Vai ser a mesma coisa. A única coisa é que no código que vai estar no link da descrição do vídeo, lá no meu blog, vocês precisam tirar o filter que eu vou incluir aqui da primeira linha. Então, eu vou... Selecionar a coluna. Filtro. Eu vou selecionar somente a primeira conta. Feito isso, agora a gente precisa ir pro... Pra montar a estrutura do extrato. Aqui no extrato, pra consultar o extrato, a gente precisa informar a conta, que é o que a gente conseguiu. E período inicial. E o período... E se desejar o período final. No caso, que vocês queiram passar o período, tem um vídeo aqui no canal, que é a parte de consulta do orçamento caixa. Ele mostra como fazer a requisição, fazer a função com dois parâmetros. Aí vocês podem informar dois ou três parâmetros. E a partir dessa requisição, vocês podem informar o inicial e o final. No meu caso, o que eu vou fazer aqui vai ser período fixo. Eu vou colocar realmente a partir do dia 1º de janeiro, só que de 2020 e não 2021. Vamos pro Power BI novamente. Continuar a edição aqui da consulta. Vou deletar essa função invocada. Consulta. Deixa eu tirar o nome aqui. e vai pra estratos. CC. Agora a gente vai precisar fazer essa mesma estrutura aqui, só que pros estratos. Então, eu vou copiar pra facilitar. Após o filter, eu vou colar. Só vou deixar um espaço aqui pra poder ficar mais organizado. Aqui eu vou fazer o request extrato, onde aqui vai ser conta corrente, as number, não, vou colocar como text. Porque nas consultas que eu fiz foi mais fácil utilizar como texto do que como nome. O body do extrato. A gente vai ter que fazer a call. de listar estratos com o appkey e o appsecret continuando as mesmas coisas, informando any call de cc, que vai ser cc, conta corrente. na sequência. Na sequência, deixa eu copiar aqui, que vai ficar mais fácil. Nós vamos precisar o código interno da conta, não tem necessidade. o período inicial, que vai ser primeiro de janeiro de 2020. E o período final, que eu vou deixar em branco no momento. informado o corpo, o body, do que a gente vai enviar para a minha, a gente vai fazer isso com a consulta do extrato. A consulta do extrato, o webcontents continua o mesmo, que é a url principal deles. E a gente vai precisar alterar aqui o endpoint mesmo, o url final, que vai ser app.v1.finanças.estratos. Fecha aspas. Inver. Continua o application divisão aqui, com o type, e aqui vamos alterar para body.extrato. Feito isso, a gente vai fazer o retorno em consulta extrato. E na sequência, para fazer o teste, a gente vai fazer o request extrato. Eu vou dar um concluído. ele trouxe a opção de fazer a consulta do extrato. Deixe vir aqui no site do mim, copiar a conta e colar em qualquer função. agora ele vai trazer desde 2020 toda a consulta. Ele está demorando porque é sinal de que a gente fez o request da forma correta. Ele trouxe tudo. Feito isso, vamos listar. No listar, a gente vai transformar para a tabela e da tabela a gente vai expandir. Ele trouxe aqui 2020, saldo final de 2019 e iniciando 2020. Deixa eu alterar aqui primeiro o tipo da data só para verificar qual é a última data que tem aqui no lançamento. Inserir. 21 do novo de 2021. Então, ele está executando, ele está funcionando. Existe movimentação. Então, nossa requisição está legal. Só que o que acontece? Nós vamos precisar incluir uma coluna nova para fazer a consulta dessas requisições, dessas contas e fazer tudo que a gente fez aqui. Para mudar um pouco, para a gente poder entender como vai ser o processo de incluir a coluna nova e trazer todas as informações, a gente vai inserir aqui uma nova tabela. Somente com n código cc com o código da conta. Pode ser tabela porque vai ser somente um exemplo. Inserimos. tem que transformar para tipo texto porque no código a gente informou que vai ser texto e não o número. Adicionar coluna e invocar função personalizada. Vou colocar extrato, nome da coluna, que vai ser da função extrato, conta corrente, utilizando o código da conta. Vou dar um ok. ele trouxe aqui. Vamos expandir. Ok. Ele trouxe algumas informações. Resumo, vamos dizer assim. Período inicial, período final, saldo anterior, saldo atual, saldo conciliado, saldo provisionado. mas o que a gente precisa mesmo é a lista de movimentos. E para não precisar trazer tudo, que no nosso caso aqui não é a intenção trazer o resumo e sim trazer toda a movimentação, clica na engrenagem e vamos trazer somente a lista de movimentos. Ok. Trouxe a lista. Expandir novas para novas linhas e expandir tudo. Feito isso, voltamos para a página inicial aqui, editar o visor avançado e a gente vai copiar desde invocar função. Porque na invocar função a gente tem o table add col que a gente vai inserir a coluna para fazer a invocar a função que a gente montou e seguir na sequência que a gente fez até o final. Vou copiar cancela extratos editor avançado a gente vai incluir o que a gente fez em invocar função. Vamos configurar aqui esse eu vou deixar e esse filter rows aqui eu vou recortar colar e colar aqui para chamar a função a partir dessa última etapa que a gente filtrou a primeira linha que é o código da conta. Feito isso vai invocar a função vai adicionar a coluna a partir do filter rows que vai a gente precisa alterar o nome da função que aqui vai ser request extratos pegando o número da conta vai expandir 3 2 apaga 3 1 2 apaga 2 apaga ele vai retornar expand 3 ok a roupa da ele se perdeu em algum lugar olha está o nome aqui do está errado aqui sim mas não acendeu erro por que que deu erro porque o filtro que a gente fez aqui ele está como número e no request o que a gente fez no request aqui do extrato eu informei que a conta corrente é texto então a gente precisa alterar o tipo do dado aqui vou passar para o texto insere request que é a função invocar a função trouxe vamos expandir o primeiro que eu trouxe a lista o segundo que trouxe todos o que tem de registro e por fim o extrato desde 2020 e com isso daqui você consegue montar fluxo de caixa do período com as informações das contas filtrando por contas e tudo mais eu espero ter ajudado vocês eu espero que esse vídeo colabore muito com o que vocês estão trabalhando nomeando Power BI e a gente se vê no próximo vídeo muito obrigado e a gente se vê e a gente se vê Obrigado.